Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o horóscopo do mês de dezembro para todos os signos do Zodíaco. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e queira me marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontrará os links para os produtos de mesa posta sofisticada com produtos de alta qualidade, produtos que vão trazer para a sua casa a energia da prosperidade e da harmonia. Tem também os links para o Grimora e Afrodite, tem também link para o curso de Reikos nível 1 e nível 2, som da prosperidade e som de Abundia. Caso você goste desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares, ative as notificações e seja membro do nosso canal recebendo benefícios exclusivos. Bom, essas previsões são trazidas a partir da astrologia e da minha interpretação espiritual sobre a energia do último mês deste ano de 2021. O ano voou, né, gente? Para quem está se perguntando se eu trarei vídeos sobre previsões para 2022, cores para o ano novo, numerologia do ano novo, tarô para o ano novo, vou trazer. Fique atento aqui no canal, nesses próximos dias vai ter muito conteúdo, muito conteúdo, muito mesmo, sobre 2022 aqui neste mês de dezembro no nosso canal. Então você tem que se inscrever e ativar as notificações para receber os vídeos. Começando pelo primeiro signo agora, sem mais delongas, signo de áreas, dinheiro e trabalho. Os arianos vão precisar se esforçar um pouquinho além da conta nas atividades profissionais, vão ter que se focar, quem tem trabalho, né, tanto autônomo quanto de carteira assinada, se esforçar um pouco mais, se tornar mais produtivo, né, e passar a gostar um pouco mais também da atividade profissional, porque caso a pessoa não goste, acaba atrapalhando o rendimento, né. Para quem busca emprego mexica favorável para alcançar um emprego temporário, tá. Nas finanças dos arianos e das arianas, é recomendável que seja evitada compra por impulso, algum tipo de grande compra por impulso, tá. Se você está pensando em comprar um carro agora, segura mais um pouquinho, por exemplo. Ou um apartamento, segura mais um pouquinho, porque vai ser melhor para o seu bolso, tá. Deixa ali para o comecinho do ano, tá bom. Na vida amorosa, solteiros e solteiras terão novidades, mas nada sério, tá. Contatinhos vão chegar na sua vida através de redes sociais, mas não vejo relacionamento esse mês para você, não. Para os comprometidos, o mês pede um pouco mais de calma e que você evite entrar em atrito com sogros, com o sogro, com a sogra, enfim, com alguém da família do par. Creio eu que seja a sogra, tá. Na saúde, a recomendação é você zelar um pouco mais pelo seu coração, né. Faça atividades físicas, coma menos besteira, menos gordura, melhore a sua alimentação e a sua saúde. Cardiovascular agradecerá a você. O banho para você esse mês é um banho de boldo, corpo inteiro, inclusive cabeça, numa sexta-feira. A cor é branca e o cristal é o quartzo branco. E o próximo signo é o signo de touro, dinheiro e trabalho. Os taurinos vão precisar esse mês dar uma virada de chave, renovar um pouco a atividade profissional, seja autônomo, seja de carteira assinada. Vocês vão precisar se virar nos 30 e se reinventar, fazendo um novo tipo de trabalho, fazendo uma renda extra, dando o seu melhor ali no trabalho para que você se destaque. Enfim, você vai precisar ter um pouco mais de brilho e de ousadia nesse trabalho. Para quem busca emprego, o mês fica favorável, sobretudo a partir do dia 7. Na vida amorosa, solteiros e solteiras terão contatinhos bons chegando, contatinhos esses que podem gerar, sim, um relacionamento mais adiante. Não é início de relacionamento agora, é início das conversas com pessoas boas agora. Para os comprometidos e comprometidas, é um mês tranquilo, harmonioso. Eu vejo passeios, viagens, enfim, feitas em conjunto. Na saúde, o mês é um mês bom, favorece a prática de atividades físicas para vocês e vocês terão bastante vitalidade ao longo de dezembro. O banho para você esse mês é um banho de alecrim, numa terça-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. A cor é laranja e o cristal é a cornalina. E o próximo signo é o signo de gênio, dinheiro e trabalho. O mês vai favorecer a sua comunicação, o seu ponto forte, né, Geminiano? Você estará ali mais comunicativo, mais intuitivo também, mais criativo e você vai poder utilizar isso com relação ao seu trabalho e também para fazer algum tipo de renda extra esse mês. Então, fica atento a isso. Para quem busca emprego, o mês não está tão favorável, mas possivelmente surgirá ali algum tipo de bico de freelancer para você fazer um dinheirinho nessa virada de ano. Na vida amorosa dos solteiros e das solteiras, tem contatinhos novos chegando sim, sobretudo de pessoas relacionadas à sua atividade profissional. Pode ser que você comece ali um envolvimento com um colega de trabalho, por exemplo, ou mesmo se você for autônomo, pode ser um cliente ou uma pessoa que trabalha perto de você. Para os comprometidos e comprometidas, o mês vai favorecer o diálogo, a melhoria da relação, vocês conseguindo se acalmar um pouco, saindo daquela nuvem de tempestade que vocês estavam há um tempinho atrás. Na saúde, preste atenção com relação às suas pernas e joelhos, às articulações dessas regiões. Evite muito peso, evite carregar muito peso, fazer muita academia de forma exacerbada. Tem que ter moderação, equilíbrio e cuidado também com tropeções na rua. O banho para você esse mês é um banho de lavanda, num sábado, pescoço para baixo. A cor é lilás e o cristal é ametista. Próximo, siga no signo de câncer, dinheiro e trabalho. Os cancerianos vão ter sim um mês favorável, sobretudo se você tiver alguma profissão relacionada a vendas, você estará mais criativo, mais empolgado e conseguirá divulgar melhor o seu negócio caso seja autônomo. Para quem tem trabalho de carteira assinada, o mês pode representar, pode trazer para você uma promoção ou mesmo uma troca de departamento favorável. Para quem busca emprego, a partir desse dia 5, 6, as coisas começam a dar uma melhorada e creio que surge uma oportunidade temporária para você. Na vida amorosa, solteiros e solteiras terão boas novidades chegando. Alguém que você tinha ali um crush, um contatinho engatilhado que estava te enrolando, é o mesmo, a aproximação maior com essa pessoa esse mês, ou mesmo o retorno de alguém do passado. Para os comprometidos e comprometidas, é um mês de romance, de paixão, de melhoria no relacionamento. Na saúde, foque um pouquinho mais em melhorar a sua alimentação, foque no seu sistema gastrointestinal. O banho para você esse mês é um banho de alecrim, numa quarta-feira, corpo inteiro inclusive, cabeça, a cor é verde e o cristal é a esmeralda. E o próximo signo é leão, dinheiro e trabalho. Leoninos e leoninas terão um mês bem corrido pela frente, vão ter que resolver muitas pendências, sobretudo relacionadas à burocracia, papelada, multas, questões jurídicas, enfim, mas você vai conseguir sim resolver com êxito. No trabalho também será um mês de correria, um mês de intensidade, mas de produtividade também. Para quem busca emprego, o mês inteiro está favorável. No entanto, não vejo você trabalhando com aquilo que você desejava inicialmente. É uma coisa mais transitória, eu diria. Na vida amorosa, solteiros e solteiras terão novidades boas chegando através de amigos, de conhecidos, como se fosse um amigo te apresentando alguém que você poderá desenvolver algo mais intenso. Para os comprometidos e comprometidas, evitem o estresse por conta de ciúmes nessa virada de ano. Na saúde, fique atento à saúde dos seus olhos, tá? Evite ficar muito exposto à computadora, celular, à televisão. Sua vista agradece, se você cuidar dela. O banho para você esse mês é um banho de pétalas de rosa branca, corpo inteiro inclusive cabeça, numa sexta-feira, a cor é prata e o cristal é o quartzo leitoso. E o próximo signo é o signo de virgem, dinheiro e trabalho. Bom, os virginianos terão um mês de produtividade, mas é um mês sobretudo focado com relação ao desenvolvimento profissional. Cursos de aperfeiçoamento, autoconhecimento, entrega de TCC, de provas, provas de final do ano. Isso tudo está favorável. A parte intelectual de vocês ficando bem ativada e respingando no seu caminho profissional de uma maneira bem positiva. Para quem busca emprego, é um mês favorável. O mês inteiro está bom, está bacana. Sobretudo para trabalhos feitos de forma remota ou mesmo trabalhos que envolvam tecnologia. Na vida amorosa, solteiros e solteiras terão sim contatinhos novos chegando, mas eu não vejo nada muito sério se desenvolvendo por agora, até porque seu foco não estará tanto nessa parte. Para os comprometidos e comprometidas, o mês é bom, favorece diálogo e harmonia no relacionamento. Sobretudo se vocês moram juntos. Na saúde, fique atento com relação aos seus rins. Beba bastante água esse mês. Banho para você. Esse mês é um banho de hortelã, numa quarta-feira, pescoço para baixo. A cor é verde e o cristal é a jadeíta. Próximo signo, meu signo querido, signo de Libra. Dinheiro e trabalho. Librianos terão um aumento considerável nas finanças esse mês e com esse dinheiro você vai poder investir em algo que você desejava há muito tempo. Então aproveite, mas invista com moderação, com equilíbrio. Nada de sair gastando tudo logo. No trabalho você terá crescimento, expansão, promoção. Caso seja autônomo, terá uma grande melhoria. Seu negócio será mais reconhecido de forma positiva ao longo desse mês. Para quem busca emprego, a partir do dia 8 as coisas começam a melhorar e veja algum tipo de oportunidade muito boa para você surgindo através de um homem. Para a sua vida amorosa, solteiro, solteira, libriano, libriana, o mês é bom. Fala de encontros, fala de contatos promissores. Sobretudo contatos com pessoas que têm interesses em comum. A parte intelectual te cativando e a sua parte intelectual cativando alguém. Para os comprometidos e comprometidas, o mês fala de um pouquinho de distanciamento. É necessário reavivar um pouco a chama dessa relação. Está tudo meio morno nesse relacionamento. Na saúde é um mês bom, fala de vitalidade. Mas é recomendável que você durma um pouquinho mais. Reponha suas energias. E caso você queira melhorar a sua energia, me procure para a gente marcar uma sessão de reiki. É só me procurar pelo WhatsApp que a gente marca essa sessão. É só constar dias e horários disponíveis. Além dos valores. Banho para você esse mês, libriano. Banho de folhas de louro. Número ímpar, quantas você quiser. Num domingo ou numa quinta-feira. Corpo inteiro, inclusive cabeça. A cor, as cores na realidade. Dourado e prateado. E o cristal é a pirita. Próximo signo, escorpião. Dinheiro e trabalho. Bom, escorpião, na vida financeira, vai ter alguns contratempos. Como se fossem alguns gastos inesperados, sobretudo relacionados à casa. Reformas, mudanças, reparos. Algum tipo de gasto repentino com a casa vai surgir esse mês para você resolver. No trabalho, você vai ter que organizar melhor o seu tempo. Caso contrário, você vai acabar se prejudicando e agindo um tanto corrida. Para quem busca emprego, o mês está favorável. Um mês bom, vejo oportunidade chegando para você, muito provavelmente. Na vida amorosa, solteiros e solteiras vão reativar a vida íntima. Vão ter ali um mês bem legal nessa parte. Tem pretendente bom chegando. Não é para coisa séria, mas é uma amizade colorida bem intensa. Para os comprometidos e as comprometidas também intensidade. Vocês tendo ali melhoria entre quatro paredes. Na saúde, fique atento com relação ao seu sistema geniturinário. Parte dos rins, região da próstata para os homens, região ginecológica para as mulheres. Um banho para você esse mês. Vocês vão tomar um banho de pétalas de rosa, cor de rosa, na sexta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. A cor é rosa e o cristal é o quartzo rosa. Próximo signo, Sagitário, dinheiro e trabalho. É um mês de crescimento para os Sagitarianos. Tem possibilidade de promoção, de destaque no trabalho, ou mesmo de uma boa parceria surgindo para você. Compre e venda de imóveis e veículos. Está favorecida também para os Sagitarianos ao longo do mês inteiro. Para quem busca emprego, a partir do dia 4 as coisas ficam bem bacanas para Sagitário. Inclusive, tem oportunidade, chegando bem promissora ali, de uma coisa que você pode crescer bastante. Na vida amorosa, solteiros e solteiras terão novidades. Novidades e velhas novidades. Novidades porque um contatinho novo vai surgir para você de uma maneira inesperada. De repente, você ali no salão de beleza, você ali na fila do mercado, alguém vai te dar uma olhada e vocês vão começar a desenvolver um papo. E também alguém do passado virá te procurar. Então, pelo menos dois contatinhos aí, você já garante, já bota nessa conta esse mês. Para os comprometidos e comprometidas, o mês pede um pouco mais de atenção com o par, que está se sentindo um pouco sozinho. Na saúde, fique atento com relação ao seu sistema cardiovascular, às taxas também sanguíneas no seu organismo. Cuidado com hipertensão, cuidado com diabetes, cuidado com essas situações. Banho para você esse mês é um banho de canela de velho, pescoço para baixo, num sábado, cristal, quartzo fumê e a cor é o ocre. E o próximo signo é capricórnio, dinheiro e trabalho. Capricornianos terão um mês produtivo, agitado, mas produtivo, com prosperidade chegando, você conseguindo quitar algumas dívidas, algumas pendências a nível profissional, e também resolvendo algumas questões burocráticas de familiares ao longo do mês. Na vida financeira profissional de quem busca emprego, tem oportunidade sim surgindo, mas é meados do ano, aliás, meados do mês para frente, a partir ali do dia 15. Na realidade, eu diria que é mais uma coisa prometida a você do que uma coisa assinada. É como se alguém falasse, olha, espera virar o ano, porque vai surgir, vai pintar um trabalho para você ali em janeiro, vai pintar uma coisa agora nesse finalzinho de ano, começo de ano. Não é uma assinatura ainda de um contrato, mas é uma conversa sólida e eu vejo, sim, esse trabalho no curto prazo para você. Bom, na vida amorosa, solteiros e solteiras terão novidades surgindo a partir do trabalho, vejo você podendo se envolver com alguém do ambiente profissional, mesmo dos estudos. Caso você não tenha trabalho, é alguém que mora perto de você, ou mesmo que você já trabalhou no passado. Para os comprometidos e comprometidas, o mês favorece o diálogo, o entendimento, evite fofoquinhas, evite cair na pilha de fofoquinhas, de atritos com familiares do par, enfim. Na saúde, os capricornianos precisam ficar atentos com os joelhos, não force muito em exercícios, em atividades físicas ou mesmo na limpeza de casa. Banho para você também, canela de velho, pescoço para baixo, num sábado. A cor para você é prata e o cristal você vai colocar perto de você, a turmalina negra, tá bom? Que é um cristal maravilhoso de proteção energética. Próximo, siga no aquário, dinheiro e trabalho. Bom, os aquarianos vão precisar ficar um pouco menos dispersos na atividade profissional, vão precisar se focar um pouquinho mais. Tem até aqui no canal a técnica do copo da concentração para ajudar nisso. Veja que vocês vão estar um pouco perdidos. Possivelmente, caso você trabalhe de carteira assinada, algum rival vai querer te derrubar no trabalho. Então, fique atento a isso. Caso você seja autônomo, cuidado com algum cliente picareta, alguém que vai querer pagar fiado. Para quem busca emprego, apenas bicos e freelancers estão favorecidos neste mês. Na vida amorosa, solteiros e solteiras vão permanecer dessa forma. Não vejo você tão focado na vida amorosa. Você até vai ter um contatinho ou outro surgindo, mas as coisas muito casuais, eu diria. Para os comprometidos, o par vai sentir a sua ausência, vai reclamar com você que você está meio distante. Na saúde, é um mês bom, no sentido orgânico, você vai ter muita força de vontade para melhorar a sua alimentação, para praticar atividades físicas. E utilize essa energia para focar nas coisas importantes, como também o trabalho. Além da saúde, o trabalho também é importante. Use essa energia a seu favor, essa energia de vitalidade. Banho para você esse mês é um banho de pétalas de rosa vermelha, corpo inteiro, inclusive cabeça. Na sexta-feira, cristal é a granada e a cor é vinho. Próximo signo, peixe. Dinheiro e trabalho. Mês favorável para os piscianos, sobretudo com relação à sorte. Você pode vir a achar um dinheiro na rua, pode, de repente, ganhar algum tipo de prêmio, ou mesmo receber um dinheiro inesperado. O mês está favorável para os piscianos nesse sentido. No trabalho, também, você terá um favorecimento extra, veja algum tipo de parceria, de sociedade, de aliança, surgindo no ambiente profissional para você. Para quem busca emprego, o mês inteiro está favorável para os piscianos. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão ter flashback, envolvimento com alguém do passado. Não vejo sendo ruim, não. Não é o melhor caminho, mas não chega a ser uma coisa terrível nesse momento, não. Para os comprometidos e comprometidas, o mês favorece a pimenta, né? Vocês apimentando ali o relacionamento e saindo do marasmo. Na saúde, preste atenção com relação à sua pele. Evite a exposição ao sol esse mês, ou mesmo com relação a pequenas queimaduras a nível doméstico, pequenos acidentes domésticos, né? Banho para você esse mês é um banho de alecrim. Na terça-feira, corpo inteiro, inclusive, cabeça. A cor para você é amarelo e o cristal é o citrino. E essas foram as previsões, o horóscopo do mês de dezembro para todos os signos do zodíaco. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações e seja membro do nosso canal, apoiando o nosso crescimento e recebendo benefícios exclusivos. Me procura para marcar uma consulta. O WhatsApp está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se inscreva no canal. Na descrição do vídeo, você também encontrará os links para o Grimório de Afrodite, curso de Reikos nível 1, nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, os produtos de mesa posta, sofisticá-la com produtos de alta qualidade. Que os deuses nos abençoem. Um forte abraço, prosperidade sempre! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí